E voltamos com The Banner Saga 2 Episódio 11, onde um inimigo pode espreitar Simbora Nós voltamos pra caravana do Bulwark Eu espero que não aconteça nada nesse episódio aqui Não falte luz nem nada Seu colchão de palha dá coceira Mas é mais confortável que dormir no chão frio De pé na sua sala privativa você ouve algo usando seu manto de urso gélido Quer dizer, você ouve algo usando seu manto de urso gélido Você sai para escutar É o som distante de uma batalha Fora dos portões onde estão os ravens Você corre na direção dos portões Gritando que os guardas os abram Seus rostos estão pálidos Pelos deuses, se não abrissem esses portões Se não abrirem as coisas ficarão muito ruins pra vocês Você urra Os guardas obedecem sua ordem E você é quase esmagado pela onda De membros do clã tentando atravessar a abertura O antigo andarilho de sua companhia te encontra Apenas alguns batedores reds, ele diz Nos surpreenderam na neve e tivemos baixas Mas conseguimos derrotá-los Provavelmente muitos mais a caminho Enquanto ele fala, a nevasca diminui Hã, que hora? A tempestade deve estar indo para o sul agora Não que mude algo pra... Para você que vive aqui dentro Caramba, perdi nove combatentes por causa disso Você agarra um Raven que passa correndo do seu lado Quero todos os nossos combatentes prontos para marchar Agora Formem um posto dentro dos portões e me esperem O guerreiro acena com a cabeça e sai para procurar as pessoas Será que o OBS tá normal? Eu tô traumatizado agora Eu tenho que ficar olhando as coisas Vamos ver aqui, galera Alô, alô? Tá normal Puta merda Desde aquela vez que eu fiquei com a voz de Goblin Eu fico traumatizado Hã, cadê aquela maldita Valka? Hã, eu não vou perguntar Arruma um Iox pra puxar a carroça Vamos embora Boa ideia Já está indo? A silenciosa aparição dos dois Manders se surpreende Você estava do outro lado da muralha O que você viu? Uma patrulha de dreads Eu aposto meus machados que tem um exército deles vindo nessa direção Os olhos do jovem Mander fixados em presa e garra se arregalam E se for verdade? Eles arrastarão esse lugar Arrasarão esse lugar A tempestade deve ter ocultado a chegada deles Os outros Ou os mantenha na baía Mas por que eles estão aqui? E por que agora? Eu não ligo Nós estamos indo para as montanhas Mas os Ravens Podiam dar jeito em todos esses dreads Ainda mais com a ajuda de uma Valka Que nem aquela vez no Rio Hake Quando você ajudou aquela Valka Fiorin Hum Eu não me lembro disso Os olhos de Nickels brilham Era você O Fiorin E um punhado de Ravens Procurando o bandido que se chama O Draugr de Dangler O Rio O som de uma corneta de guerra ressoa pela cidade O exército de dreads do qual você suspeitava é real Nickels Encontre o Goodmund Peça que seus guardas tentem acalmar a população Mas traga-o com carroça até nós do celeiro O jovem Mender segue ordem sem questionar É uma boa qualidade A carroça não é problema Não é problema seu Discordo Uma Valka morta te entrega uma carroça Para esconder nas profundezas de um rio E de repente aparece um exército de dreads? Duvido que você seja capaz de abrir a carroça Se é que já não tentou Se ela estiver arrematada como imagino que esteja Sou a única que capaz de abri-la Nós te falamos Juno não está morta Nós já viajamos com ela Vou te contar uma coisa que coloca a minha posição de Valka em risco A Juno que eu conhecia Que todo o conselho conhecia Foi executada por nós Pelo próprio conselho Você matou um dos seus? É uma pena muito rara Reservada para os mais Os mais Os crimes mais graves Como alterar a mente e pensamento das pessoas Falka fica em silêncio e olha pra você Ela tentou fazer algo comigo Mas não chegou a funcionar Porque não foi a Juno Não é possível É? Quem quer que tenha sido? Tem mercenários o bastante Para trazer aquela carroça até aqui de graça Muito sutil Independente disso Juno foi executada E Avin de aprisionado De tanto pesar Ele escapou Levando o corpo de Juno consigo Só podemos especular sua intenção Então não O conselho não irá te pagar Por um trabalho em comentário Por uma Valka que nós matamos Sua irritação já está crescendo Quando outra corneta soa Dois ataques significam que uma Dois toques Significam que uma grande força se aproxima Pegue Pegue o que você precisar E corra para o celeiro É hora de nós descobrirmos o real motivo De você estar aqui Meu irmão A Valka está morta? A Juno está morta? O que é isso, cara? Os últimos dreads caem E você para Respirando pesadamente A neve finalmente reduziu A tempestade está seguindo para o sul Vamos voltar para dentro Você diz Não teve luta? Os caras já lutaram Eu queria eu lutar Vamos vir aqui no mercado Sete dias de suprimento Preciso de mais Caramba, não tem mais Não tem nem como comprar Vamos guardar a reputação então Vamos lá Vamos para o celeiro O cheiro de feno e esterco de yorks Pesa no ar Quando você adentra o celeiro de madeira Zephy e Nichols Estão falando em sussurros Com o capitão Goldmund Que lança olhares nervosos Para a grande carroça Todos sabem o porquê De estarmos aqui Ela diz Eu não acredito em coincidências Mas sou incapaz de começar A imaginar o que traria Um exército de dreads Até Bindal Se não o conteúdo Desta carroça Ela mexe a lança Em movimentos complexos Às vezes balançando a cabeça Em negativa E começando de novo Por fim Ela indica Com um olhar Que você deve abrir a carroça Eu sabia Que era o corpo do Belovere Eu sabia Era óbvio Que era o corpo do Belovere Né? A visão do corpo O corpo do Sander Belovere Na carroça Silencia a todos Menos você Você uiva Enquanto a lembrança De um sonho Rasga sua mente E te faz cair de joelhos Uma estranha torre De pedra branca Relâmpago Medo Confusão Desconfiança Há algo de errado Em tudo isso Bovec Ei A voz de Folka Te puxa do sonho E você vê A V Te sacudindo Pelos cordões da capa Todos estão olhando Outro sonho? Ela pergunta Seus olhos Enfim Se focam nos dela Uma torre de pedra branca Um relâmpago Do que está falando? O Zeph pergunta A Zeph pergunta Se afastando da carroça O tom da voz dela Expressa preocupação Eu vi uma torre Relâmpagos Eu Eu Não sei o que era A Valka pausa por um instante E dá de ombros Que inesperado Zeph diz A Valka não parece ser Acostumada a surpresas Goldmundur Continue o que está fazendo Nichols Leve alguns guerreiros E abra a mina Mantenha aquele caminho Livre a todo custo Conforme os dois Se afastam Ela aponta para a carroça E grita Nenhuma palavra Sobre isto Eles confirmam Confirmam com a cabeça Enquanto andam Zeph se vira para você E folka Caramba bicho Eu sabia que era o corpo Do Belovere Era óbvio Esta carroça Não sei porque Eles estão atacando Mas se os dreads Recuperarem Belovere Ele morreu E daí se levarem ele Ele não morre A imortalidade dele É mais do que um rumor A vida de um dread Não acaba naturalmente Mas eles podem ser mortos A exceção de Belovere O Sander imortal Eles vivem para sempre? Zeph concorda Mas parece perdido Em pensamentos Ahn Olha Se os dreads Recuperarem ele O que acontece? Tentariam acordá-lo Sem dúvida Ele já teria um exército Pronto para ser comandado E sua fúria Será sem igual Você começa a pensar Na destruição De batalha de Bolsgard Com a tempestade ao sul E o exército Dos dreads ao norte Só nos resta Uma saída As minas Espera Nossa saída É sentar num buraco No chão Os Valka Tem passagens Lá por onde Poderemos fugir Mas com tantas pessoas Será difícil Perguntar o que você pode fazer Para ajudar Vou botar os Ravens Para trabalhar O que você tinha em mente Tem o Zef Tanto o Zef Quanto o Folka Ficam surpresas Com sua resposta A Valka Se recupera rapidamente Os dreads Precisarão Só de algumas horas Para preparar seu ataque Temos que deslocar As pessoas E a comida Para a mina Ajude a carregar As carroças Perto dos portões Ou avise As famílias Em suas casas Que estamos Partindo imediatamente Sem esperar Resposta Zef Se afasta rapidamente Oferecer ajuda Assim não faz seu tipo Achei que fôssemos Saquear o grande salão E levar tudo Que não estivesse pregado Mas você Pode ser honesto demais Para isso Se eu olhar Na direção dela Pede silêncio Tem a hora de saquear E tem a hora de ser bom Portão Grande salão Mercado Casas Vamos vir Nas casas Aqui Aproximadamente Metade dos Ravens Te ajuda No processo De andar Pelas passagens Entre as velhas E decréptas casas Para as minas Você berra Batendo em portas Famílias tropeçam Para fora Nem se preocupando Em fazer perguntas E começam a andar Até as minas Depois do grupo Passar por algumas ruas Olha a sua via Para chamar sua atenção Tem uma casona ali Ele diz Com um sorriso no rosto Acho que vale uma olhadinha Procurar item de valor Pela casa Casa estranha Você diz Reparando no tamanho Você bate na porta Por precaução Nada Ao entrar Encontra brinquedos Espalhados E runas Entalhadas A mão Em blocos de madeira Roncando Desacordada Em uma cadeira Está uma mulher De meia idade Duvido que ela vá Se importar Olhe diz Se aproximando E arrancando Uma bolsa De vinho Das mãos dela Papai Olhe e saca O machado Enquanto uma garotinha Espia por detrás De uma parede Esfregando os olhos O que é isso? Você pergunta Olhe e guarda Sua arma E olha Para o cômodo Depois da parede É um celeiro De crianças Ele diz Estão todas lá atrás Dormindo Se não fosse a gente Elas nem saberiam Da mina Caramba O caos O caos da entrada Da mina Cessa no momento Em que você chega Boverk Machado sangrento Com uma mulher Bêbada no ombro E uma dúzia De crianças atrás A Valca Zef diz E dizem por aí Que os deuses morreram Os aldeões riem Enquanto mães Exaltadas Recolhem seus filhos E filhas Caramba A celebração Termina com uma batida Alta dos portões Anunciando a chegada Dos Reds Todos para a mina Já Zef grita Caramba Eu não pude ir no portão Eu não pude ir no portão Eu ganhei civil Combatente Suprimento Mas eu não pude ir No portão Cara Os túneis da mina O túnel da mina É apertado Mais de uma vez Fazendo seus chifres Quebrados Baterem contra o teto Áspero Ou uma viga De madeira Você segue a Valca Zef À frente da caravana Enquanto ela acende Uma das muitas tochas Ao longo da parede Você ouve gritos Vindo do início Do túnel Dreads Os portões E a cidade Não serviram de nada Para atrasá-los Guldmund E seus homens Vão atrasá-los Zef diz Mas pode não ser o suficiente Eles tem ordem De derrubar a entrada Se forem sobrecarregados Você pode evitar Que isso aconteça? Ahn Ravens De volta à superfície Subir pelo túnel É como nadar Contra a corrente Aldeões assustados Empurram Na direção oposta Mas deixando espaço Para passar Pelo Iox E pela carroça Ahn Guldmund Com seu jeito sinistro Parece feliz em te ver Sem plano Na verdade Ele diz Apenas mate O máximo que conseguir Os Ravens Ao seu redor Sorriem Para as palavras dele E começam a E começam a se encantar GG, malu Vamos lá Porrada Guldmund Ele é o que? Ele é um guerreiro? Ah, ele usa a forma de pedra É muralha de pedra Legal Temos um guerreiro Que faz muralha de pedra Temos a Valka E o aprendiz dela aqui Ahn Ventania Rúnica Eu vou colocar os dois Para a gente ver Como eles são Ahn Vou colocar o Wally E vou colocar a Fouca A Gordinha Ahn Deixa eu ver o que Que o O Nickels faz Remendar Ok Ele é mais fraco Que o Aven Esse garoto Vamos colocar Os personagens Mais tanque aqui E vamos deixar Uns outros De longo alcance Aqui para ajudar Ahn Não tem Não tem muito O que fazer aqui Determinação Por descans Já está nele Isso aqui já está Uai Tem dois cachimbos Iguais aqui Parece que Caramba Está bugado aqui O cachimbo Ahn Deixa eu ver O que que dá Para equipar Não tem muito Que dê para equipar Uns personagens aqui Ahn Vamos botar força Na mulher aqui Ahn Ahn Isso aqui É que a cachaça Bota nesse daqui Pronto A cachaça do cara Tem chance de esquivar Do ataque Vamos lá Caramba Ahn Tem aquele bicho ali Ahn Ele causa doença Esse bicho aqui Ahn Ele anda até aqui O outro anda até aqui Ahn Vamos ativar isso aqui Ou a gente só Vamos deixar o cara parado Ou a gente Vamos ativar Vai para não apanhar Nossa Aquele grandão ali É forte Caramba O que que é isso Arrepio Ahn Fúria do urso Ou porrada normal Acho que eu vou dar Porrada normal Vamos ver Nossa Deu crítico O que que a habilidade Essa mulher faz Restaura Restaura Armadura Vamos ver Eu posso pisar aqui Aumenta o ataque Caramba Runas Nossa O cara pisou Olha a merda Galera O cara pisou Na runa Esse cara aqui O bicho pisou na runa Quase matou O aliado aqui Caramba Vai matar o cara Desse jeito Vai matar o cara Que Olha lá Ah maluco Bufou força Para todo mundo Cara Deixa eu vir Para cá Para trás Com o grandão Aqui Caraca Bufou de novo Não 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 Desgraçado Velho Maluco Olha o dano Cara Vamos tirar a armadura Desse cara Porque senão A gente está Fodido aqui Cara Tira o máximo De armadura Possível Para matar eles Não a gente vai matar não Nossa Matou aqui O cara morreu aqui Desgraçado Caralho Difícil Difícil Para cacete Vamos vir aqui Vira a armadura Dele Nossa Nove Caralho Matou a mulher Essa habilidade de gerador Doença Ela só afeta A gente Se a gente Chegar perto Ali Né Nossa Ela absorveu Todo o dano Dele Não absorveu Meu amigo E Todo o dano Será que eu vou conseguir matar alguém? Acho que eu não vou matar ninguém aqui Nossa, não morreu Já era, galera Olha essa merda Ah, o Mogun já pode lutar já, o Viking Eu acho que eu vou colocar ele no lugar do Oli Não, o Oli é ranged, não é? Eu vou desse jeito aqui Eu voltei o save, não deu pra ganhar Eu tirei esse lixo desse Nickels aqui Que não faz porra nenhuma, deixei só a mestra dele Pra ela bufar o grupo O resto vamos fazer diferente Nós temos que matar um desses caras aqui Antes que ele comece a bufar o grupo Senão ferrou Vamos vir aqui, já bate Tira a armadura dele um pouquinho O chefão vai fazer um negócio ali Tem que dar porrada nele Senão ele vai fazer as merda dele ali A gente tá ferrado Vamos ver se dá pra... Ah, o outro vai usar ali Vamos usar as runas aqui Ganhar buff Ah, veio na frente ali, ó Caraca, os dois vão conjurar Já era Se eu matar o inimigo antes Não tem problema, eu acho Vamos ficar arrancando a armadura dele Porque mesmo que ele ganhe vida Ele vai apanhar Vamos pegar buff aqui Pronto, determinação e armadura Ele resolveu bufar os amiguinhos dele, né Nossa, o cara... Olha lá Um buffando o outro aí é foda Vamos matar aqui pra ter menos inimigo buffado, vai Caralho, 23 de dano Fudeu 16, 16 Esse chefão vai dar um dano na gente Que vai abagaçar o grupo Emendei a armadura do cara Vamos ver Quem vai morrer? Ah Bateu no Ollie, cara Cacete Vamos correr daqueles ali Vamos bater no chefão Nossa, deu crítico Tá morto Olha isso Olha isso, cara Vamos lá Mata ele Esse grandão já morreu Nossa, matou o cara Ó, de novo o cara vai tentar conjurar ali Isso é uma merda Vamos bater nesses inimigos aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Não tem o que fazer aqui Ele vai conjurar e é isso aí Aquele outro vai terminar também Aí é foda Ah, maldito Infelizmente a gente apanhou Vamos pra cá Pronto Esse grandão vai fazer o estrago ali necessário Ah, maldito Ae, ganhamos! Cacete Que batalha difícil Ah, não Mais Beleza, a gente ganhou Promovemos o cara O Bolverick se feriu Mas a gente ganhou a batalha Caramba, veio mais inimigo Recuar Gondomun repete A abertura está quase caindo Enquanto todos correm mina adentro O capitão da guarda te joga um martelo pesado E aponta para um suporte de madeira Pode fazer as honras, ele diz Você se vira e olha para o céu cinzento Para a neve e para Brindal E para os dreads marchando em sua direção Com um pesado golpe, a madeira cede E pedras começam a cair Você larga o martelo e corre para dentro do túnel Direção às tochas Caramba, se a gente não tivesse lutado Teria dado merda? Adiante, o caminho termina na superfície lisa De uma grande rocha plana Devíamos acampar Zeph diz Pode muito bem ser a última noite de sono decente Que essas pessoas terão em dias Vou precisar da ajuda de níquels Para abrir o caminho adiante Mas primeiro você e eu temos que conversar Eita Caramba, acampamento no meio das pedras Vamos descansar Vamos ver como é que estão os heróis Só para a gente saber O Bolver que está há dois dias ferido Não tem problema Eu vou trazer ele em todas as lutas Esse cachimbo fica bugado Olha isso Cachimbo bugado, né? É porque a gente derrotou o Bolver que uma vez Aí ficam dois cachimbos agora É um negócio meio bugado Eu não gosto disso não Vamos vir aqui no back Ele tem que upar de nível Esse é o cara que beijou a lança O cara doido Beleza Esse cara eu não sei se merece upar de nível Depois eu faço isso Vamos vir aqui Vamos conversar com a mulher Ou a gente vai no treinamento Vamos no treinamento primeiro Veio para outra competição de cuspe à distância? Não O que pode me ensinar? Diversos truquezinhos Uai, volte com alguém novo? Eu estou com gente nova Treinar membros do clã para virarem combatentes Treine cinquenta Vamos lá Pronto Agora eu treinei cinquenta Treinei cinquenta combatentes Vamos vir aqui na mulher Deixa eu ver quanto tempo a gente Ah, um dia só Beleza Eu descansei na hora que eu treinei Vamos lá, minha filha Algumas pequenas fogueiras transmitem A Valka sorrir A Valka sorri Ou pelo menos parece sorrir Até hoje ninguém Além de alguns poucos membros do conselho Sabiam desses túneis Nem mesmo os Menders Nós não os criamos Nós não os criamos, mas já fizemos muito uso deles ao longo dos anos Para viajar por grandes distâncias rapidamente Zeph fica quieta Esperando uma pergunta Ahn... Para onde os túneis levam? Praticamente qualquer lugar Aberhang, Voe, Grovheim Ou o que restou dela Não acho que exista alguém que conheça a totalidade dessas passagens subterrâneas Mas estamos prestes a entrar em um corredor Um dos túneis principais Zeph fica quieto esperando uma pergunta Então, para onde estamos indo? Ahn... Para onde você iria? Ahn... Sabendo que tem com você o corpo adormecido do imortal General Sander Ahn... Jogá-lo no rio azul ainda me parece uma boa ideia O plano da... O plano da... Chamemos ela de Juno Para simplificar O plano dela não foi ruim Mas o mais perto que consigo nos levar é para o meio das planícies Ladavalor E devo presumir que o exército dos Dreads está posicionado lá em peso Manahar é o lugar mais seguro para guardar o corpo de Belovare Seja lá o que levou o exército dos Dreads até nós em Bindal O conselho vai achar uma maneira para pará-los E quanto aos meus Ravens Até agora ajudar os Valka a pagar menos que uma moeda de carnificina E é por isso que estamos conversando a sós nesse exato momento Em uma semana de marcha o corredor nos levará a Manahar Leve-nos até lá em segurança E te darei um genuíno juramento de Valka Sua recompensa será a tamanha que nunca mais precisará trabalhar novamente Você corre os olhos pelas paredes da caverna e novamente na direção de onde vieram Nós iremos para Manahar De qualquer modo Nós estamos indo lá depois de ir ao Rio Azul É Não tem mais com quem conversar Treinamento Vamos ver se o cara fala algo Não tem ninguém novo Ok Bom, vamos sair então Leave Não vou gastar suprimento aqui embaixo não Só tem um personagem ferido A luz das tochas Todos estão cobertos de cinzas e sujeira Além de estarem fedendo Logo é natural que a caravana fique empolgada ao ouvir o som de água corrente Deve ser um rio subterrâneo Ou um sei lá Diz uma mulher E todos os aldeões vão na direção do barulho Ahn Esperar e ver o que eles encontram Logo você escuta pequenos estouros Depois gritos Só o que dá para enxergar são tochas em movimento Até os aldeões chegarem novamente ao caminho Matou eles Um homem grita Você o agarra pelo ombro Parecia uma planta As folhas faziam barulho de água Mas tinha espinhos e agarrou eles Eles morreram Caramba Que coisa horrível Zef diz Abalada pelas mortes É melhor ficarmos no caminho o máximo possível Aqui embaixo Muita coisa pode dar errado As pessoas que passam por você Parecem apavoradas Caramba Olha O povo morreu de afobação Não foi culpa minha Ahn Olá A aparição repentina do homem te deixa tenso Desculpe Não queria chegar de fininho É algo que eu faço Digo Algo que aprendi a fazer Se fizer isso comigo de novo Sua habilidade custará sua cabeça Enten... Ahn Sim Tá bom Entendido Mas ela tem lá sua serventia Só me deixe lutar ao seu lado Em bom Em uma luta Prometo que não se arrependerá Você zomba Vira as costas para o homem E vê Grundro se aproximar Vejo Vejo que conheceu o Ditch É um aliado meio estranho De se ter em uma briga Mas ele é bom em ultrapassar As defesas do inimigo Então lute Você ao lado dele Quem anda comigo costuma se machucar Mas o caso dele não será por acidente Temos um combatente novo Será que dá para treinar? Ditch caminha ao lado de uma mulher Que você nunca havia visto Ele parece encantado com ela Mas você não a reconhece O que é irritante Ahn Perguntar a Fouca Quem é ela Eu a vi com outro cara mais cedo Fouca diz Deve ser bom receber tanta atenção Ela percebe o quanto você está olhando a moça E limpa a garganta É... Não que... Não que eu saiba quem ela é Você concorda com a cabeça E decide ficar de olho nela Vamos para o acampamento Só para a gente ver se dá para treinar Eu quero ver se esse personagem é jogável Ah, dá para falar com o merdinho ali Ah lá Ditch Ahn Deixa eu ver Batedor Rastrear Ignora a armadura do inimigo Caramba Ele deixa os inimigos invisíveis Os aliados invisíveis Passa o sorrateiro Ahn Ele se protege atrás de aliados Cara, esse personagem é bom Esse cara é bom Ao que tudo indica Esse cara é útil Ahn Vamos falar com O aprendiz da mulher E ver o que ele tem a dizer Vamos descansar um dia Conforme você se aproxima Erraria ou algum lugar do tipo Nickels franze a testa para ela Ahn Olha Você mataria alguém por dinheiro? Matar? Por... O rosto do Mander Fica levemente pálido Ahn Até Manahar É bom se decidir Nickels franze a testa Nickels franze a testa Enquanto você se afasta Caramba Ele é muito novo, né Ele é muito jovem Ele não... Nem pensar, galera Ele é muito jovem Descansamos Vamos vir aqui na... No treinamento Ahn Ora, eu não sabia que teremos uma dama tão bela conosco Rolf ajeita a postura e sorri para Valka Zef Talvez possamos ensinar alguma coisa um ao outro Zef olha para ele sem achar graça Certo, diz Rolf Bem, cadê aquele ingrato do Ditch? Vocês juntos podem causar um dano e tanto em combate Ahn Vamos começar o treino O treino com a Valka e com o Ditch O Ditch pode pegar todos os buffs da mulher em combate Aparentemente Porque ele anda para caramba Vamos ver como é que funciona o Ditch Ahn Use ventania rúnica quatro vezes Tá bom Ahn Use rastrear para derrotar inimigo Tem que ter um aliado adjacente Ahn Eles vão apanhar se ficar aqui Fica atrás aqui Nossos aliados vão ignorar a armadura? Vamos ver Ah, ele fica invisível Apenas ele Vamos usar a ventania rúnica aqui Caraca, vários buffs aqui atrás Usar a ventania rúnica é pegar a runa Né? E usar o rastrear para derrotar inimigo É se bufar Ahn 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 Vamos vir aqui para trás Vamos fazer mais ventania rúnica aqui Eu vou pegar força com o Ditch que está invisível Para o Ditch poder dar hit kill nos inimigos, né? Vamos lá Essa mulher agora tem mais três de ruptura Beleza Beleza, agora acabou Agora o ataque dele vai matar o primeiro inimigo que ficar dando mole aqui Não precisa mais usar nada com a mulher Ahn Ruptura aqui Vamos bater É melhor bater para reduzir o dano do cara ali Ahn O Ditch pode vir aqui e matar Ou ele é muito fraco Vamos ver Ataques ocultos ignoram parte da armadura do alvo O que significa que ele vai arregaçar Ele vai bagaçar os outros daqui a pouco Olha lá Força e armadura Vou pegar isso aqui, cara Vamos buffar aqui Boa, Ditch Ahn Será que eu consigo matar aqui? Ou o Ditch vai ser Explodido pelos inimigos logo em seguida Deixa eu ver aqui Caramba, ele está invisível Ah, ele apareceu agora Infelizmente Vamos vir aqui com a mulher Arrancar a armadura Ahn Vamos fazer o seguinte Vamos para cá Esse cara vai ter que ser morto pelo Ditch Que vai ficar invisível e vai matar o cara Beleza Ignora 3 de armadura Tem 5 Tem 4 de vida Usa com bônus duas vezes Beleza Vou ter que guardar para usar mais uma vez depois Mas por enquanto Acho que eu vou usar isso aqui Vamos usar isso aqui para Vai que precisa Olha, mais ataque Beleza Vamos buffar aqui Ninguém vai morrer aqui Vamos vir aqui com o Ditch Ele pode atravessar os amiguinhos Isso é legal para caramba Vamos buffar aqui Vamos buffar aqui Beleza Invisível de novo com o Ditch Ahn Talvez eu tenha que bater Talvez eu tenha que bater Nesse cara aqui Vamos ver Acho que não adianta Bater nesse cara aqui Ele é muito forte Ahn Vamos bater nesse cara aqui Acho que é melhor Não sei se vai dar crítico Será que darei para matar essa mulher aqui? Vamos se mover para cá Vamos usar a gordinha de novo para bater Ah, dá para matar esse cara aqui Acho que o Ditch consegue matar esse cara aqui Caramba, não tem como Acho que tem como sim No próximo turno, né Essa Valka vai morrer Não tem o que fazer Ahn Não Cinco Quatro Bate aqui Ou vai morrer o grandão Ou vai morrer o outro pequeno Acabou a Ditch Acabou Então é assim que se usa o Batedor É assim que se usa o Ditch O cara que fica invisível Vou tentar combar sempre ele com a Valka Para ele poder pegar os buffs dela no caminho E ficar invisível Ou tentar combar a Valka com um personagem que anda muito Caramba Vamos treinar os personagens 23 de reputação 26 agora, né É muita reputação Ahn, vamos ver Upa o Ditch Mal chegou Mal chegou Já tá Sendo forte pra caramba Bota ponto aqui Agora eu posso ignorar Nove de armadura Ahn O Bersi Eu não preciso upar O velho eu preciso Mas ele ainda não tem nível, né Eu vou upar esse cara aqui Pronto, agora eu posso A nível 3 Posso ignorar 7 de dano Esse cara é muito resistente agora Ahn Vou pegar força Vou pegar armadura Os dois status aqui Ahn Esse cara aqui Força Essa mulher resiste ataque Vou colocar nele Até agora o cachimbo tá bugado Mas tudo bem Ahn O Mogum Falta um ponto Vou guardar Vou guardar porque eu não sei se eu vou ficar sem suprimento Então é melhor guardar Ahn Mais treinamento Ahn Não tem nada Tem que achar alguém novo Vamos vazar a caverna Ah Leave the cave Lugarzinho perigoso, hein Embora as tochas iluminem as rochas negras Escarpadas e as poças no chão Elas não conseguem manter a caravana junta Logo as curvas acentuadas e pedras do caminho bloqueiam a vista de alguns Caramba Perdemos algumas famílias Zeft informa Precisamos parar e procurá-las Caramba, bicho Só dessa vez Agradeço a ajuda Ela diz Informa grupos de busca durante a procura Você percebe que é tão difícil marcar o tempo aqui embaixo quanto com o sol Imóvel lá em cima Algum tempo depois você pensa ouvir vozes na esquerda Ahn Continuar seguindo o caminho Eu não vou procurar pela esquerda Conforme você se afasta do caminho principal Deixa pessoas com tocha para marcar a volta O caminho alternativo se mostra inútil ao você perceber que deve ter ouvido só um eco Você segue a linha de tochas de volta para a caravana Voltar ao acampamento Zeft volta com algumas famílias Ela vê que você não teve a mesma sorte E te dá os ombros Agradeço seu esforço É Conseguimos recuperar um pessoal O estoque de água está acabando Informa Rolf O intendente Ahn Prefiro estar morto do que lamber as rochas gosmentas quando tiver sede A protetora olha para você Se essas pessoas começarem a se desesperar por água aqui embaixo Você interrompe ela Eu sei Você diz Envia alguns batedores Acamparemos aqui até eles voltarem Alguns dos seus Ravens e outros membros da caravana Formam grupos e pegam tochas Corda e bolsa de água antes de seguir em várias direções Melhor descansar enquanto pode Diz Folka Não dá para fazer nada enquanto eles não voltarem Deitando-se no chão Você se foca no som de um gotejar dentro da caverna Ele começa a ficar mais alto Como a batida de um tambor Como se milhares de pés marchassem atrás de você Você se vira e todos param Os olhos brilhantes do seu exército te contemplam em admiração Uma centena de membros saem da caravana E começam a cavar buracos no chão da caverna Para acomodar cuias de pedra As cuias rapidamente se enchem de água E a primeira delas é oferecida a você Depois de matar sua sede Você encara seu reflexo na superfície Com sua imponente armadura vermelha Você acorda com um berro E Folka aparece do seu lado O que foi dessa vez? Ela pergunta preocupada Eu sonhei que eu era um Sander O Belover Eu liderei um exército de dreads por aqui Eles me respeitavam Não gostavam de mim A protetora não dá resposta Alguns dos batedores voltavam com água Voltam com água Outros apenas não voltam Caramba, perdemos civis Combatentes E esse lugar vai ser a sepultura da gente, né? Uma ponte de corda com tábuas de madeira Atravessa uma fenda no chão das cavernas Tem cara de antiga Diz Folka Estreita e fraca demais para carroças Mandaram os Menders reforçarem a ponte Seth e Nickels atravessam a multidão E começam a traçar padrões no ar com seus cajados Só é possível ver a ponte se erguendo um pouco Mas eles atravessam primeiro para sanar quaisquer dúvidas A caravana atravessa sem problemas Ó, deu tudo certo A ponte é antiga, essa, né? Pequenininha Por enquanto tá tudo indo bem Minha tosse Sem sinal de Dredgers Caramba, desenho na parede? Caramba Isso é desenho? Isso são buracos? Maluco Não tô conseguindo ver se isso aqui são buracos Ou desenhos na parede Eu acho que é uma... Nossa, que que é isso? Que bagulho é esse, cara? Irmão? É um ovo? Zeph olha para a gigantesca formação de pedra Que reluz com estranhos padrões brilhantes Os Valka não sabem praticamente nada sobre a cultura desta antiga raça Muito menos de seu deus Vesnan Talvez seu nome nem seja esse Nós o formulamos tentando identificar padrões na escrita deste lugar Ela caminha entre as piscinas brilhantes da pedra sagrada Se estivermos corretos Vesnan não era o único deus deles Mas ele se tornou um dos mais poderosos após sacrificar tudo o que considerava importante Ela olha para você Claro que se você acha importante algo como estar no controle Pode haver grande poder no desapego Pedras preciosas de várias formas e tamanhos Despontam das rochas ao redor Logo os membros do clã estão dedicados a soltar Uma gema particularmente grande O bater dos martelos ecoa Parem, vocês estão fazendo muito barulho Alguns dos trabalhadores parecem ficar irritados Mas as profundezas desconhecidas geram medo O bastante para impedi-los de reclamar Eles se afastam Muito embora alguns ainda olhem para a pedra Para a pedra com pesar Eu não vou deixar os caras fazer merda aqui Não tem como saber o que eles vão fazer aqui É arriscado Vamos falar com esse cara aqui Cara, esse lugar é gigantesco Esse monólito aqui Eu não vou deixar os caras pegar a pedra O lanceiro está parado, sozinho O olhar para as profundezas Olhando para as profundezas da caverna Se você resolver se meter por um desses túneis Não iremos atrás Bach não responde Ele não quer conversar Já gostei dele Sabe qual é a pior parte? Pior parte do que? De tudo deste mundo Desta vida Se é que dá para chamar disso O silêncio Você olha para a folca Ele não dormiu perto do Wally Aquele cara faz um monte de barulho estranho É só barulho A solidão traz silêncio Fouca respira fundo Ele tocou num ponto sensível Talvez esses túneis e cavernas Deixem ainda pior Antes a gente conversava Dava risada Você está falando da sua maldita lança de novo? Bach se vira e mira Você com os olhos de um homem Que ainda não decidiu Se enlouquece ou não Lothny ajuda como pode Mas não Tinha outra Agora tem um buraco infinito No formato dela E se não preencho ele Com trabalho ou bebida Ele se afasta Sem concluir o pensamento Fique de olho nele O único aqui Que deve perder a cabeça E sair matando Sorreu Ele não está louco Só solitário Não sei quem era ela Mas ele ainda acha Que ela era A melhor Que inveja dela Queria que alguém Se sentisse assim Por minha causa Você sacode a cabeça Bufa e se afasta Malditos humanos É Piscinas Vamos dar uma olhada aqui Puls Para os que construíram Esse lugar Aqui era um local sagrado A Valka diz Andando em volta Das piscinas ondulantes E perfeitamente circulares Ou pelo menos É o que descobrimos As piscinas A piscina superior Era para refletir Sobre seus atos A do meio Para pedir força do mundo E a de baixo Para os que querem ver O próprio futuro Ela hesita momentaneamente Antes de dizer Eu mesma nunca fiz nada Além de estudar as inscrições Ahn Pedir força na piscina Do meio Ignorando o ambiente pacífico Desta antiga cidade Na caverna Ah, é uma cidade Você anda pesadamente Até a bacia do meio Mergulhando as duas mãos Na água Ela assume a cor de sangue Mas isso não te impede De beber um longo gole Instantaneamente Imagens de guerra Invadem sua mente Espadas cortando armaduras Flechas perfurando couro Pedras se quebrando Você abre seus olhos Ofecante As três piscinas Ficaram escuras Parece que você passou Por uma batalha E aprendeu coisas novas Outros Ravens Falam de sentimentos Parecidos Um aumento coletivo Da compreensão Tirado do meio Da batalha É melhor eu falar Com os outros Você pensa Talvez eles tenham Aprendido alguma coisa Com isso aqui Ah, a gente ganhou Mais eliminações Os personagens Ganharam nível Caramba Todo mundo pôr de nível A folca Todo mundo pôr de nível Será que vale a pena O pau-níquels? Ele é muito fraquinho Cara Acho que eu não vou Querer levar ele Comigo não Vamos pra esse cara aqui Passar por cima Onda sanguinária Coragem Coragem Pronto Pegamos a habilidade Coragem com ele GG 6, 8, 5, 4, 5, 5 Tá todo mundo nível alto Esse cara tá 6 Todo mundo ganhou a eliminação Quem faltava o par de nível Tá quase o pano de nível Ahn Eu acho que é melhor A gente sair, né Ahn Deixa eu ver Vamos vazar Vamos vazar E se eu pedisse Pra ver o passado O que será que eu ganharia Naquela piscina ali Sai de perto dela Ela é minha Você ouve um homem gritar Ele puxa a mulher Que anteriormente Você havia visto com Ditch Atrás dele Ditch saca a arma E aponta para o homem Sua Coisa nenhuma Ela pertence A mim A protetora bate Suas lanças Contra seu escudo Para chamar a atenção De dois homens Que claramente Não são eles mesmos Ela não pertence A ninguém Seu idiota De pernas grossas Outra mulher grita Bem, ela também Não pertence Ao meu marido Se ela se aproximar De mim Irei matá-la Ahn Traz ela até aqui Seu tom moderado Faz todos se calarem O homem de mau grado Leva até você E se afasta Ela chega mais perto E ao erguer a cabeça Para te encarar Seus olhos dançam Você vai me punir Pover que machado sangrento Os homens em volta Arquejam Enquanto Ela fala seu nome lentamente Quem é você? Sou quem querem Que eu seja Diz ela Antes de se virar Para as mulheres E está bem claro Quem alguns por aqui Querem que eu seja A caravana explode De raiva E acusações Esposas gritando Com seus maridos Que por sua vez Culpam os amigos Até você recobrar Seus sentidos A mulher que provocou Todo aquele conflito Já desapareceu Sem deixar vestígio Exceto talvez Por um monte de gente furiosa Caramba Ela era uma Ela era uma Prortiranha Você para Vira a cabeça E abre a mandíbula Um pouco Para melhorar Sua audição Que barulho é esse? Você pergunta A folca Ela dá de ombros É bem baixo Você diz Mas é como se fosse Uma batida Ela para um instante Para escutar E dá de ombros Novamente Talvez você só não Esteja ouvindo a gente Atochado nesse túnel Ela diz Observando a caravana inteira Indo na direção Dos incríveis ossos Adiante Dá para imaginar Os bichos que deixaram Isso aí Ela se vira E te vê de joelhos Agarrando sua cabeça De novo Caramba O pesadelo De novo O belo ao ver De pé droga Anda Você pisca várias vezes Mas tudo continua escuro Um brilho enrocheado Ilumina Alguém do seu lado Você rosna E em um instante Está com a garra E presa nas mãos Tá louco? Folca sussurra Larga de bancar o idiota E guarda esses machados Você tenta recuperar o fôlego Enquanto o olho em volta É aquele sonho das trevas De novo Você diz Aquele da torre Estava mais claro Dessa vez Mas minhas mãos Zerf chega perto de você Tá tudo bem? Você parece Você vira o rosto De uma vez Para encará-la Está tudo bem? Está tudo bem Valka Ela estuda seu rosto E o de Folca Antes de dizer Então é melhor Seguirmos viagem O ar aqui Me passa muito perigo Você passa por ela Sem dizer uma palavra Caramba De novo O mesmo pesadelo O mesmo pesadelo Bicho Vamos Vamos acampar Para melhorar a moral Dos personagens aqui Pelo menos Deixar ela verde Deixa eu ver Se o treinamento Não dá para aprender nada Porque os caras Não tem ninguém novo Só para checar Vamos dormir Pronto Moral ganha Pronto GG Eu gastei muito Mas eu acho que a moral Tem que estar alta Para a gente enfrentar Os inimigos A gente está com o suprimento Sobrando Nove dias Espere A Valka diz Quando um passo suave A frente Tem algo Quando Dando um passo suave A frente Minha dicção está uma merda Preciso jantar Dando um passo suave A frente Tem algo errado Ouçam Você ouve Ou melhor Sente um som Vibrações vindas Do piso da caverna Talvez Fiquem alertas Você diz E os Ravens Passam a ordem adiante Até que cada lutador Esteja de arma em punho Valka Você vai tirar a gente dessa Fui claro? A expressão de Zef É de preocupação Mas antes dela Conseguir responder Você enxerga algo Se movendo Ao longe da caverna A silhueta De um pelotão dread Com formas de Grandes Que você nunca tinha visto Meu irmão Porrada Nossa porrada Tá bom Vamos lá A mulher vai vir Eu vou deixar o Wally Eu vou tirar Eu vou tirar esse cara Esse cara Eu não sei se eu vou tirar Eu vou colocar o Ditch O Ditch ignora a armadura Dreads tem muita armadura O Wally joga machado Eu acho que eu vou tirar o Wally A não ser que tenha Um inimigos poderosos Lá atrás Eu posso colocar o Bardo Não posso? Para fazer o cara Perder a vez Ou eu posso colocar Só mais um gigante Vou colocar esse velho Para ele upar de nível Seria interessante Esse velho Upar de nível Com a gente Ele está cheio de ponto Para colocar Eu não coloquei Daquela vez Ele está nível 4 Mas estava cheio de ponto Vamos lutar O Wally está com esse item aqui Tira dele Bota na mulher Vamos lá O gigante pode Aumentar Buffar a vez Que os outros Atacam É interessante E ele é forte Para caramba Também Ok Caramba Está cheio de dread Olha aqui Não dá para mexer Aqui no meio Tem uma rachadura A Valka Não anda aqui Matou o cara Nossa cara Não deu para mexer O cara E aí Não deu para mexer O cara ali no meio Ele vai morrer Essa merda Que aconteceu aqui É por causa da De como a A batalha começou Vamos ver O dano De novo Eu não consigo Mover o cara Vamos vir aqui Eu vou me mover Para cá Eu vou ignorar Armadura para caramba Esse cara grandão Não vai conseguir Não vai conseguir Chegar na gente Poderia vir aqui Bater Mas eu vou esperar Caramba Revelou o cara Ah não revelou não Não vai conseguir Não vai conseguir Opa Caraca Caraca Ele empurrou a mulher Esse cara Ignora a armadura Vamos ver que bateria Esse cara Aqui Tem que matar Esse cara Aqui Ué Acabou a luta Acabou a luta Que isso O que é isso? Reviveu Como que eu vou matar aquela Sander? Ela tá lá na... Cadê ela? Nossa, matou a mulher Não pude fazer nada, galera Eu não posso nem andar com o meu personagem aqui Ahn... Eu vou ter que ficar invisível Tirar toda a armadura dela Tirar toda a armadura dela Eu vou ter que sair daqui pra não apanhar Nossa... Ela reviveu a nossa... Ela reviveu a nossa personagem aqui Cara, eu vou ter que vir aqui Vou ter que usar isso aqui Vou ter que bater nos três aqui Caraca, não... Eu não posso deixar esse cara sumonar a gente Ela voltou? Ela perde vida quando usa essa habilidade? Ahnão... Tive que ficar aqui Esse cara aqui tá morrendo Eu vou usar a habilidade dele aqui pra ele não morrer Coragem Não, não vale a pena Que merda, cara Vou morrer Passei a doença pro cara Olha o dano Morreu Será que ela vai reviver o meu personagem? Ela pode reviver o cara ali Vou ficar invisível pra poder dar um ataque depois Vamos ver Nossa... Um tapa Ela morre Será? Rebateu Vamos matar com a mulher aqui Nossa A gente matou mais um Sander? A Elessa está tentando derrubar a caverna em cima de nós Zef grita Não consigo pará-la Mas a Valka fica quieta de repente Olhando as pessoas correndo por suas vidas Só mantenha todos juntos Níquels Aqui Valka, Zef O jovem Mander diz Ajudando uma senhora idosa a ficar de pé Zef agarra Níquels E sussurra algo a ele Os olhos do rapaz se arregalam Mas ele concorda com a cabeça solenemente Ele se vira para você e diz Desculpe se eu fui um incômodo Uma grande rocha cai por perto Fazendo o cambalear de volta na direção de Ailes Níquels Níquels começa a traçar um padrão no ar Você grita para que todos continuem andando Empurrando os que param para olhar Quando você olha para trás Zef está atrás de Níquels Traçando padrões no ar O jovem brilha por um instante Seus cabelos Esvoaçando como se uma forte ventania passasse por ele E depois cai Ailes ao longe fica em silêncio Você observa a forma da Sander tremer E se esforçar para manter a forma E então ela desaparece Como neve sendo soprada sobre uma colina Mas algumas rochas rolam em sua direção E você agarra a Valka curvada Antes que ela seja esmagada Ao se encontrar com o resto da caravana Você faz uma contagem de cabeças As perdas poderiam facilmente ter sido bem maiores Duvido que só isso a tenha matado Zef diz E aqui embaixo Há muitas passagens que a Ailes Conhece muito bem Ela estava nos seguindo Precisamos sair dessa caverna imediatamente Você para e diz O que você fez com o garoto Mander Zef vira a cabeça Vamos deixar para falar do sacrifício de Níquels outro dia Caramba Temos que ir Você dá a ordem E ninguém nem hesita em obedecer O Níquels morreu Coitado velho O moleque se foi Ela sacrificou o aprendiz dela Para poder matar o Sander Caramba Sofrimento e incerteza escurecem o rosto da Valca Até ela finalmente parar O que foi? Você pergunta As coisas aqui embaixo mudaram Diz ela Pedras se moveram Fendas se abriram Duvido que seja tudo obra da Ailes Mas de todo jeito Não tenho certeza de para que lado devemos ir Enviar batedores em várias direções Batedores você diz E os Ravens próximos se agrupam ao seu redor Num piscar de olhos Você os manda seguir adiante Pelo menos eles serão alguma coisa para informar Você diz a Zef Bolver que estamos Estamos está cercado O que? Bolver que estamos cercados Folka grita Você olha para a escuridão E consegue discernir algo se aproximando Algo que parece um dread Mas horrivelmente corrompido Uma mulher empurra uma menina para sua frente Diante de uma multidão Peguei ela roubando tanta comida Que dava para tirar um Val da miséria Diz a mulher Também não foi o primeiro flagrante dela Você reconhece a menina Ela faz parte do pequeno grupo de humanos Que você acolheu na trilha Que merda O que aconteceu? Caramba Vou ter que brigar Eu acho que eu vou Ele vai ter 13 de vida Ela vai ter Vou tirar essa mulher Sai O velho O velho pode upar Pronto Perfeito O velho é o seguinte Determinação é o status Que o velho tem que ter Mas robustez também Eu acho que todo varro Tem que ter robustez Então o velho fica Você fica também O berce Ele é o falcão Ele tem tempestade Impacto violento Eu não vou botar Vamos fazer o seguinte Vem o lanceiro Esse aqui que ignora a armadura Eu vou tirar Vamos colocar o Ollie Precisa de Precisa de alguém De longo alcance Simbora Caralho O que que é isso? O que que é isso? Que bicho é esse, cara? Protege o Bolver Aqui O Ollie vai morrer Nossa senhora Nossa Conseguiu bater no velho ainda Vamos arrancar toda a armadura dele Caramba Ele deu dano na mulher O que que ele fez ali? Ele consegue controlar a mente dos outros Eu vou sair daqui Não sei o que ele vai fazer comigo Ah Cara, eu acho que ele vai controlar a mente do personagem ali Ah não, tirou a vida Ah não, ele pegou a vida Ele ganhou a vida Depois que ele fez isso, cara Ignorante Ignorante, velho Esse cara não consegue andar pra cá Vamos pra cá Eu não quero morrer com o Bolver Não agora Ah lá, ele chupa a vida Parece que ele recuperou até a armadura Parece que ele recuperou até a armadura Boa O velho tem robustez Aí sim Não De novo Caramba, ele morre e fica uma... Ele morre e fica uma parada no chão Não sei se vocês viram Machado aqui Caralho Ah lá, de novo ele fez o negócio do Cthulhu Ah lá, empurrei Se ferrou Nossa Esse cara aqui não perdeu vida ainda pra... Pra poder dar menos dano, né Caramba, não dá pra pisar aqui não Ai Roubou o cara Tira toda a armadura dele Ahn Eu vou bater normal... Vamos tentar, vai Na real Não vale a pena ficar tentando fazer a parada do machado, não Ahn Vamos vir aqui Vamos bufar A mulher não tem determinação Isso é obra do bicho Vamos atacar na frente dele aqui Será que eu consigo dar um crítico pra cada aliado perto? Quatro de dano Tira a armadura do desgraçado Agora vai, tomou Vai, Oli Mata ele, Oli Caramba Que luta difícil Um bicho pior do que o outro O Bolvo é que se feriu de novo O outro cara se feriu também Mas tudo bem, tudo bem Tamo vivo Alguns instantes passam enquanto você se acalma da luta O quê? Pelas trevas eram aquelas coisas? Você pergunta, mas ninguém responde A Valka vasculha os restos mortais brilhantes com a lança Seu rosto tensiona, tentando esconder o medo Olha, ela aponta para o limite da luz de uma das tochas Ao lado do caminho está um Stone Singer Dread ferido Você saca seus machados, mas F começa a murmurar E o Stone Singer responde O Dread falou? Aquelas criaturas não se parecem com nada que eu já tenha visto antes Eles pareciam Dreads para mim E esse aí também Esse aqui? Como um Mander? Você conhece algum desses covardes? Conheço vários, na verdade Ouka suspira e você vê grunindo Você se vê grunindo, mas F ignora a reação Ela faz um barulho enfadonho Quase como um murmúrio Pois Stone Singer responde no mesmo tom Ele disse saudações O que sonhou? O que sonhou com você? O que sonhou com você? Todos os combatentes de civis se afastam Sussurrando entre si Ela está falando com uma coisa Com uma maldita coisa Pergunte a ela o que eram aquelas coisas Novamente a Valka faz barulhos estranhos Soando como um bardo que tenta encontrar a nota certa E o Stone Singer responde Ela diz que eles são um pesadelo Depois algo sobre misericórdia E ele te agradeceu A língua deles é difícil de entender Mas ele pode me ensinar mais quando estiver curado E onde você planeja tratar ele? Em uma carroça Enquanto vamos para Manahar Falka se vira e te encara Olha Eu quero saber mais Vamos colocá-lo na carroça Isso é um erro Você não é assim Não se convida dreads para entrar no acampamento Dreads te matam A protetora sai andando Em vez de falar qualquer coisa Mas Zef olha para você Ela vai superar Zef te agradece outra vez Enquanto Stone Singer é colocado em uma carroça Ele murmura algo que você não entende Caraca Que loucura Estamos saindo da caverna Eu acho A Valka para E traça padrões Traça padrões com sua lança Instantes depois Sua confusão parece aumentar Eu não consigo descobrir Para onde temos que ir Falka fica cara a cara com ela Valka Eu costumo ser a boazinha do grupo Mas com essas coisas por perto Esse navio já afundou Você nos trouxe aqui para baixo Trate de tirar a gente também Um fraco tremor vem da carroça O Stone Singer está dizendo alguma coisa O Stone Song dele nos mostrou o caminho dele Logo nós estaremos em nosso mundo novamente Praze estranha Mas não há nada que se possa fazer A não ser segui-la novamente O cheiro do ar fresco alerta a caravana inteira da saída da caverna adiante Trazer aquela coisa com a gente foi demais Um Raven grita Dreads se matam Não se curam Pra gente chegar Pra gente já chega desse seu bando maldito Um bom número de combatentes E até membros do clã de Bindal Correm na direção da saída Sem olhar para trás Falka não diz nada Mas seu silêncio fala por ela Caramba Todos continuam em frente O medo da criatura retorcida e corrompida Ainda é fresco em suas mentes Você repara em algo estranho na luz vinda da saída Não é puramente luz do dia Continuem A Valka grita para a multidão E se vira para você Quem há de saber o que se passa ao norte das montanhas Rebscale agora? Que? Capítulo 12 O dia fatídico chegará Mano, não deu pra ver o que tinha ali Era uma sombra? Bom Vejo vocês no próximo episódio Fui!